Nós estamos aqui celebrando um momento importante, depois daquele incêndio de grandes proporções, no dia 23 de janeiro de 2021, passados 153 dias, nós, através de um diálogo permanente com a Associação dos Permissionários do Shopping Azul, chegamos à conclusão que este local, aqui na Praça Jornalista Leonardo Gomes, em frente ao Terminal Urbano de São José do Rio Preto, eles pudessem se instalar para recomeçar as suas atividades e nós queremos que todos tenham espaço. Rio Preto é uma cidade democrática, uma cidade inclusiva, portanto, são 166 novos boxes, todos padronizados, com área de alimentação, até com gás encanado, com banheiro químico. É algo que nós temos que celebrar pela união e pelo fato de estarmos aqui neste momento de alegria para todos.